Bom galera, vamos lá, vamos começar aqui agora com uma revisão, aparentemente está normal o distribuidor, o golzinho BX do Ricardo Palmeirino de Pitangueiras, tampa distribuidora aqui, ela é de alumínio, não é de latão, depois vou dar uma limpada, mas não muda muita coisa, me mandou com rotor, depois vou testar também, tem um guarda pó meio surradinho aqui, se tiver um melhor vou arrumar, e a gente aqui vai fazer uma revisãozinha, verificação do centrífugo, verificação do avanço, parece que a mesa de avanço dele não está funcionando, só está funcionando o centrífugo, então é isso aí, vamos desmontar, é um distribuidorzinho simples, é um distribuidor facinho de mexer, vamos revisar o bicho, vamos ver se a gente deixa o bicho zeradaço, beleza? Então daqui a pouquinho eu estou mostrando para vocês desmontado, valeu! Bom galera, vamos lá, então aqui as peças do distribuidor do Ricardo, que tem uma gosma de ET, ferrugem, bem ferrujado né? E é uma peça original cara, deixa eu pôr um ledzinho para vocês, espera aí, se faça a luz, ferrugens, 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 uma peça bosh, esse distribuidor já foi mexido, alguém tentou arrumar ele, não deu conta, fez cagada, tinha até parafuso de carburador de fusca, ó parafuso de diafragma de fusca, esse diafragma, esse carburador, esse distribuidor rapaz, lá dentro no centrífugo, tudo bagunçado, só uma mola, tudo bagunçado, os contrapesos aqui, fora de posição, ferrugem, né? folga, a bobina impulsora parece que é nova, depois vou testar para ver, tá? Aparentemente é nova, a bobina impulsora, o avanço que eu pensei que estava furado, não está furado, tá? Estava bagunçado lá por dentro mesmo, então é isso aí, agora é aquele detalhe, né? Vamos limpar, vamos dar o grau, dar aquele banho esperto, né? Que nem diz meu irmãozinho, é de imperador, e daqui a pouquinho a gente monta o bicho, beleza? Valeu, aqui também eu vou bater uma tintinha nesse, nessa coisinha, vou dar uma lavada aqui nessa coisinha de Jesus aqui, ó, está até novo o avanço dele, eu achei que estava zoado, e vou bater uma tintinha, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta, valeu! Bom galera, está aqui ó, distribuidorzinho do palmeirino, né? Aqui o centrífugo já tudo limpinho, tudo maravilhoso, ok? Ficou o melhor possível aqui a carcaça, depois eu vou tirar essas lastezinhas para bater uma tintinha, aqui a gente tem peças que estavam enferrujadas, né? Olha que legal! Vamos tirar esse flash aqui para vocês, olha lá! Que iluminação não ajuda, né? Passa já das... Das nove, agora são nove e cinco, tá? E realmente... Fica difícil, mas eu vou tentar mostrar, peraí... É, a peça estava toda enferrujada, né? A outra de baixo também, estava toda enferrujada... A aranha... Pegou um bronze... Aquelas latinhas... Isso aqui não é pintura não, tá? Até a molinha deu um talento... Bom... O centrífugo agora dá para ver também legal aqui... É... Vamos montar agora... E daqui a pouquinho a gente está de volta... Beleza! Aqui também tem o... O avanço, né? Eu bati uma tintinha... É um boche... Ficou novo de novo... Faz um dia sim aqui, né? Daqui a pouquinho a gente está de volta, então... Valeu! Bom, galera! Estamos aqui, olha... Com o distribuidor do Ricardo Palmeirinho... Legal! Já está concluído a parte do centrífugo... Funcionando redondinho... Com as molas agora, né? Coisa que não tinha... É... E agora a gente já montou aqui... A parte da mesa... Tudo certinho... Bobina impulsora... Tá? Essas partes aqui são móveis... Para quem não sabe... É... Ela é uma independente da outra... Ok? E já a gente vai terminar a montagem... Dois minutinhos... Valeu! Bom, galera! Vamos lá! Estamos aqui com o distribuidorzinho do Ricardo Palmeirinho... Está sempre aí presente no canal... Né? Mandou para a gente aqui o distribuidorzinho... Do BX... Para a gente restaurar... Estava tudo zoado a parte de centrífugo dele... Para a sua vaca não funcionava... Estava tudo travado as mesas... Né? Então a gente deu aquele a caprichada... O avancinho dele estava bom... Só bati uma tintinha... Tá? Troquei a conexão aqui elétrica... Tá bom? Limpamos aqui o rotor... Né? O arrapó infelizmente eu não consegui outro não... Dei uma limpadinha no copo distribuidor dele... Que é o 056... Né? E é isso aí! E você que tem seu distribuidorzinho... É que nem o Ricardo... Né? Está afim de deixar ele zero de novo? É... Zero de novo é impossível... Mas a gente restaura ele... Da melhor forma possível... Para deixar ele zerado... Né? Deixar ele apto... Aqui eu estou tentando encaixar o rotor com uma mão só... Mas não vai dar mesmo... Mas vamos tentar de novo... O Silvio é insistente... Então é isso aí... Você que está... Ah lá! Consegui! Você que está afimzão... Manda e-mail... Silvio.carburadores... Arroba hotmail.com... Né? Deixa eu dar uns... Foquinho melhor nisso aqui... Já são 9 horas e... 25 minutos... Né? Então aqui a gente... Deu um tratinho... Trocou os parafusinhos... Batei uma tintinha... Chique... Né? Um avanço... Uns negocinhos... Uns parafusinhos aqui também... Ah não... Parafusinho é novo aliás... Nessas hastezinhas aqui... As laterais... Limpamos o rotor... Desmontei... Revisei... Lubrifiquei... Todo o sistema de centrífugo... Né? Mesas... Teste de bobina... Troca do chicote... E é isso aí... É o que foi possível fazer... Né? Agora ele vai... É... Colocar esse bichão aqui... Lá no BX... E vai ser feliz... Por um bom tempo... Esse vídeo normalmente... É um videozinho curto... Porque revisão de distribuidor... Não tem muito segredo... Eu estava até brincando... Com o Álvaro aqui... Lá do Maranhão... Né? Eu terminei o carburador dele... Agora há pouco... E... Estava limpo já... Esse distribuidor... Ele falou... Ó... Alvaro... Meia horinha... Está montado... Mas dito e feito... Dentro do que eu falei para ele... Meia horinha... Isso depois de desmontado... Revisado... Né? Limpo... Para fazer... Só usar a montagem... Ajustes... E os caprichinhos... Né? Uns 30 minutinhos... Vai... Está sossegado... E você também que mora em São José do Rio Preto... Região... Né? Nós estamos na rua Campos Salles... Número 1090... No bairro Boa Vista... Você tem o teu Fusquinha... Distribuidorzinho... Igual esse aqui... Tem um... Motorzinho AP... 0.6... 0.8... Né? Traz aí... A gente está aí... Para servir... E está aí... Para... Simplesmente... Deixar ele... Zerado de novo... Bom... Nesse momento vai acabar o flash aqui... Né? Daqui a pouquinho... Porque a bateria está indo para o saco... Então... Eu vou deixando vocês aqui... Com essa imagem bonita aqui... Ó... O distribuidorzinho... Do Ricardo Palmirino... Tá bom? Lembrando sempre... Silvio Carburadores... Restaurando os seus sonhos... Seu sonho pode ser um distribuidor também... Dá uma ligada... 17-3-2-3-5-3-5-3-5-6-5... Manda e-mail... Silvio.Carburadores... Arroba... Hotmail.com Quem quiser me adicionar no Facebook... É só procurar Silvio Boaque... Tá? Ou Silvio Carburadores... Lá no Facebook... Que você vai achar... Através do Silvio Carburadores... O Silvio Boaque... No Facebook... Lembrando... Quem responde Silvio Carburadores... É o Mirto Louco... Tá? No site... É a Tata... No site... www.silviocarburadores.com.br... E quem quer falar diretamente com o Silvio... É pelo telefone... Ou pelo Facebook... Beleza, gente? Então é isso aí... Espero que vocês tenham gostado... E até a próxima... Valeu!